Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Novas regras estabelecidas pelo Banco Central têm feito o juros rotativo do cartão de crédito cair nos últimos nove meses. Mas atenção consumidor, apesar da trajetória positiva, é importante seguir atento para evitar as dívidas e começar o ano com tranquilidade. Foi o melhor Natal dos últimos três anos. Em relação a 2016, por exemplo, o crescimento nas vendas dos shoppings chegou a 6% segundo a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. E parte deste aumento se deu a partir de compras a prazo, quando o cartão de crédito é uma das opções. Dependendo da bandeira do cartão, o juros é imenso. Se você atrasar um dia, dois dias, isso conta muito, né? A questão dos juros. Você tem que gastar de acordo com o que você ganha, né? Se você ganha o X, você tem que gastar menos, né? Pelo nono mês consecutivo, os consumidores que utilizaram cartão de crédito para compras no Natal se enquadraram nas novas regras do rotativo. Estas novas regras tiveram duas metas quando passaram a valer em abril. Reduzir os juros cobrados e evitar que a dívida se torne uma verdadeira bola de neve. Se o consumidor não quitar o valor total num mês ao pagar o mínimo de 15% do valor da fatura, os juros só podem ser cobrados sobre o restante por mais 30 dias. Na próxima fatura, a dívida deve ser quitada ou parcelada pelo banco em até 24 vezes. Com isso, os juros do rotativo caíram de 490,3% ao ano em março, antes da mudança, para 218,3% em novembro, último dado disponível. O crédito rotativo deve ser utilizado sempre em uma situação emergencial. Ele não é um crédito para uso habitual. A partir das novas regras do cartão de crédito e do crédito rotativo, a gente teve uma diminuição significativa em relação às taxas de juros. Então, o acesso ao crédito ficou relativamente mais barato. As pessoas têm acesso a financiamento, podem hoje buscar a compra de um carro novo, a troca possivelmente de um imóvel, pagando juros um pouco menor. Isso passa a ser um benefício para a população brasileira. A tendência para 2018 é uma estabilidade político-econômica e a possibilidade de acesso a crédito muito mais barata. Para esta outra especialista, consciência e planejamento são as palavras-chave da saúde financeira. As dicas valem para este começo de 2018, quando os gastos tendem a aumentar. Esses tipos de despesas, elas são fixas anuais e elas sempre vêm. Na verdade, nós temos que estar preparados porque elas sempre estão aí. Então, o interessante é fazer prevenções. É saber que, como a gente vai ter essas despesas sempre no início do ano, ao longo do ano, nós temos que buscar uma reserva para esse tipo de atitude, para esse tipo de dívida e começar a agir de maneira correta nesse momento. Ok, mas em determinados momentos as pessoas não estão preparadas para isso. Ou seja, não fizeram uma reserva imediata. O que fazer, então? É necessário que, nesse primeiro aspecto, observe o que as pessoas já têm. O que eu já tenho, efetivamente? O que eu posso fazer para eu não me endividar ainda mais? Cortar alguns gastos, viver dentro do padrão da família e, a partir disso, criar durante um ano uma nova perspectiva de vida. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comemorou o resultado das vendas no Natal. Para Meireles, as previsões feitas pela equipe econômica se confirmaram e o comércio registrou o melhor Natal dos últimos anos. O Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram um superávit primário de R$ 1,348 bilhão. Trata-se do primeiro resultado positivo para o mês de novembro, em quatro anos. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, o superávit na arrecadação comprova a retomada da economia brasileira. O que nós observamos foi uma reação gradual da receita, que nós ficamos aqui vários meses para ter certeza e confirmar que, de fato, aquilo se expressava como uma reação já favorável das receitas em relação à própria recuperação da economia que começava a se vislumbrar. Vários dos riscos fiscais não se concretizaram. Acho que, bem dizendo, as concessões foram bem sucedidas. Os leilões ocorreram, conforme o previsto, nos prazos que estavam sendo anunciados. E houve, sim, racionalização em diversas despesas que nós consideramos aqui nas rubricas como demais despesas obrigatórias, principalmente subsídios e outras despesas. Em resposta à decisão do governo da Venezuela de expulsar do país o embaixador brasileiro em Caracas, Rui Pereira, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil decidiu aplicar a reciprocidade e declarou como persona non grata, ou seja, uma pessoa que não é bem-vinda, o encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antônio Delgado Maldonado. De acordo com o governo brasileiro, a decisão da Venezuela de expulsar o diplomata brasileiro demonstra, mais uma vez, o caráter autoritário da administração do presidente Nicolás Maduro e a falta de disposição dele para qualquer tipo de diálogo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.